Meu filho, escolha seu animal sim Ai, não sei pai, eu não sei se escolho um gato ou um cachorro É um cachorro, escolha um cachorro, é um cachorro, escolha um cachorro Miau, eu deixo você me adotar, humano infiel Você pode ser meu servo Calma o que? Calma a boca, que é só uma bimba legal, cara Pra humano gato e boro então, cachorro é safadão Como disse o Falcão Ai, meu dog, dog Não pode ver ninguém comendo que já vai pedir esmola Quando não tá dormendo, tá lambendo as balas O dono chega em casa, fica-se todo gureado Se beija por inteiro, gira atrás do próprio rap Eu sou muito limpinho, preso por me lavar Você fede, leva a culpa, se alguém peida Dogão é mau, dogão é mau, ao 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 Com uma mordida minha, tu não fala mais miau O meu rap é cabuloso, não me vê com papo doce Hora de ter sete vidas, senão tu já tava morto Falcão de guarda, rapá, como bandidos no café Jogo laser na janela, aí tu cai que nem mané Eu sou o melhor amigo do homem Você é antissocial Não é à toa que eles comem Noite de gato com sal De me jogar na janela, eu caio em pedra e a mente Com uma torrada nos costas, eu tiro terra aberto Tô muito famoso, conhece a internet Pesquisa aí no Google, o que é em bordo, quer? Você é todo babão, lete pra qualquer bundão Cheira o rabo do simbão e ainda esfrega o cu do chão Vou te dar uma viagem pro mundo chinês Lá eles amam cachorro mais que frango xadrez Quando eu vou passear, as mina pedem meu celular Boto o batom pra fora, ela aspira, quer me dar Como o túnel sempre é escuro, às vezes um sabonetinho Tu até petigatou, fica fazendo nojinho Eu cuido da casa e ainda busco jornal Tu só derruba os copos e suja tudo de nescau Pinho de porto, deito o rolo E dou a patinha O seu truque é vomitar bola De pelo com sardinha Ah, estou muito feliz com o periquitinho que eu escolhi Vão se fuderem, vão se fuderem Olá Galofritenses, eu sou o Cadone Estou aqui para lembrar vocês de assistir outros vídeos aqui E se inscrever no nosso canal A gente prometeu um poema Pra quem der essa sugestão melhor pra esse vídeo E no caso foi a Érica Espadaneira Então aí vai Érica Espadaneira Estou aqui de bobeira Só pensando besteira Você como um gatinho Quer leitinho? Então pega na minha mamadeira E aí E aí